Eu quero morrer. Por que que você quer morrer? Só porque... ...mais que uma planta, nasceu hoje, secou hoje... ...a gente ficou quieta. Tudo é felicidade. Pediu pra morrer, porque do sol quente nasce. É tanta coisa que... é coisa de Deus mesmo. Aí o povo arrependeu tanto que Deus arrependeu. Não fez nada na cidade, todo mundo. Como que é o nome da cidade? Nínive. Nínive. Nínive, Nínive. A cidade. Aí ele tinha patas pra fugir de Deus. Vai tirar as copas da galinha. Ninguém foge de Deus, não, pai. Não, eu estou falando... Deus está vendo aqui. Só que é mais exemplo. Ó, essas histórias agora, elas vão ser contadas lá no futuro. Porque tem gente escrevendo sobre tudo que acontece. O que nós chamamos de que? Jornal do dia. E jornal é o que? É registrado e arquivado. Jornal do dia. Eu adoro. Deus mexeu recente agora. Apocalipse, pô. Aí em relação ao Padre Robs